Fala time, sejam todos muito bem-vindos e vamos a um setup da E3, uma estratégia da E3, a um operacional da E3, chame como quiser. Nós vamos passar o overview do mercado de hoje, tá? Então eu vou fazer um videozinho bem rapidinho aqui pra vocês, mostrando, tá? Lembrando que a gente tem um vídeo, na verdade dois ou três já no canal, mostrando essa estratégia de regiões de liquidez, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição dessa aula aqui, esse vídeo, esses dois vídeos, esses três vídeos, pra você aprender a fazer o que eu vou fazer agora, tá? Então eu tô gravando rapidinho pra vocês pegarem a vibe do que vai acontecer hoje, vamos lá. O 60R, eu até baixei o R pra ficar melhor, tá? Eu tava fazendo com 80R, então eu tenho aqui o que, olha só. Eu tenho exatamente... A gente não pode pegar tão, tão, tão distante, né? Como lá no Shrek, né? Uma terra tão, tão distante, porque o que importa pra nós é o que tá acontecendo agora, porque o mercado vai se movimentando em topos e fundos e vai fazendo novas regiões de liquidez, tá? Então pra mim o que importa são essas que estão aqui na minha cara, na minha lata, tá? Então aqui embaixo nós temos uma também que eu não marquei, tá? Que é uma bem forte, tá? Que fez esse boom aqui e depois ele chegou aqui, ó, até fazer esses booms e tudo mais aqui e tal, só que passou batido, tá? Então eu marco as que realmente ele tá respeitando, ok? Então eu marco essa aqui, o 60R pro índice, depois a gente vai lá pro dólar, tá? Então eu tenho aqui, então, esse teste, então eu não marco essa aqui de novo, eu só tiro essa aqui depois do terceiro teste ou quando ela romper, tá? Então, aqui eu tenho esse box que tá segurando e eu tenho esse cara que tá segurando, esses retângulos aqui são regiões de liquidez, no caso, nesse caso aqui na venda, o RLV, tá? E o RLC, região de liquidez na compra, ou seja, o preço chega aqui e bom, tá? E bom, na terceira vez que ele chegar, ele pode vir pra romper, ou na primeira ele já pode fazer o que ele quiser, na verdade. Lembrando que agora às 9 da manhã a gente já tem notícia e também temos notícia já às 10 da manhã, tá? Ele pode chegar aqui e bom, chegar aqui e bom, tá? Pode vir, retestar e tão, buscando regiões de liquidez, tá? Preço caro a gente vem, preço barato a gente compra, certo? Vamos ali então pro dólar. Dólar aqui então na minha cara, na tua cara também, tá? Então temos aqui o dólar trabalhando aqui, eu botei no 40R, tá? O último vídeo que eu fiz estava no 50, então o 40 eu achei mais legalzinho também. Eu tenho essa região aqui de trás que eu tô considerando, tá? Que aqui existiu muita liquidez na venda, tá? Pão, muita gente vendeu aqui, ao contrário, ou muitos compraram e tomaram o ferro do mercado, né? E aqui também, aqui tinha também essa região, olha só, pá, pão. Tá? Então muito bom. Depois ela foi rompida na terceira vez, lembra que eu falo da terceira vez? E daí ela se criou essa região aqui. Ainda aqui eu não posso considerar como um boom porque são apenas 3 boxes, tá? Então o preço tá no meio de uma região de venda e numa região de compra. Então o ideal aqui, aqui dá uns tradezinhos bem pequenos mesmo, tá? No meio do caminho. Quando chega aqui, é o que dá os estouros. Chegou aqui que dá os estouros. Então procure compras no preço barato e vendas no preço caro. Daí aqui atrás a gente tem aquela região de valor lá de trás, tá? Certo? Então desse box aqui por 40R, temos esse cara aqui também. Então vamos pegar os preços aqui, ó. Entre o 480, 475. Entre o 503, 498. Depois lá em cima, 517, 512. Tá? Região de venda, região de venda, região de compra. Certo? Beleza? Essas são as regiões de liquidez do dólar e do índice. Então se você gostou dessa aula, uma aula rápida pra passar um overview pra você, deixa seu like, deixa um comentário. Pô, Cris, tá me ajudando realmente a entender agora aonde que eu vou comprar, aonde que eu vou vender. Coloca um comentário. Isso ajuda o nosso canal a crescer, ajuda você aí a também me motivar a te entregar mais conteúdos. Vamos então operar no dia de hoje. Valeu!